Já tá podendo deixar o like aí, porque a meta de hoje é de 5 likes né manier, não, já tá podendo deixar o like aí E se inscreva porque finalmente chegamos na tão sonhada meta, 75 mil inscritos E agora vamos para os 100 mil inscritos, para sei lá, será que vai ter feito esse review? Não, parei, parei, só se inscreve Bora galera, mais um vídeo aqui de Doors E hoje qualquer dano vai matar a gente galera Qualquer dano mesmo meus amigos Bom, tirando a armadilha né, porque a armadilha lá no final não vai causar dano Mas se eu abrir a gaveta aqui, eu posso morrer para Timothy Os caras foram sortudos e não morreram para Timothy Mas só vamos, o Timothy é fatal, mas as armadilhas não são mano, o que não faz muito sentido Mas só bora, qualquer dano mata, falei hein, só bora Ai eu abri gaveta, mano, não vou abrir gaveta galera Vou ficar o jogo todo não abrindo gaveta galera E se não já sabe né, o Timothy tá como? O Timothy vai ficar louco cara Vamos ver se vai ter algum maluco de abrir a gaveta Eita, nasceu o Aiz, alguém vai morrer né Não, ninguém morreu Ó, ninguém morreu ali atrás, beleza Ninguém morreu Tá, tá, bora Imagina se nasce um Aiz aqui e mata todo mundo galera Ó, beleza galera Qualquer dano mata Ninguém aparentemente não encosta no Aiz Os caras já estão espertos já Beleza, eu vou abrir o lockp Ih, abrir a gaveta mano Ah cara, eu não vou abrir a gaveta não galera Já vou usar lockp aqui já véi Bora Tá louco mano Bota 12 Então eu acho que vai piscar né Só que tem a galera aqui avançando Em vez de ficar lá no sofá Hum Ó, esse aqui é dupe Aqui galera, 14 Ai cara, eu não vou parar Esses caras jogando É muito bom Eu quero ver qual que vai ser a desculpa dele agora lá Eu não vi que era Que tinha dupe Meu Deus Que cara burro mano Ó, outro aqui embaixo morreu por causa da vela mano Opa Por causa da vela não Por causa do Aiz As ideias Morreu por causa da vela Vê se pode Ah, eu tô abrindo gaveta Meu Deus Tá, esse aqui é dupe hein É dupe Mano, esses caras jogando é muito bom galera Papo reto mano Galera, eu coloquei more stuff Mas eu acho que a galera não vai abrir os armários Eu coloquei só pela ganância Pra ver a ganância dos outros mesmo Bora Vamos voltar pra trás galera Que eu quero ver uma coisa aqui Mano Olha isso cara Mano Tem um cara morto com minha skin ali galera Só bora galera ó Mano, esses caras tão avançando muito Eu tô correndo muito rápido Tô ficando bravo Opa, valeu Tamo junto Bora galera Galera, vamos de novo aqui Dessa vez não vou ficar olhando pra Aiz Não mano Na moral velho Na moral Tá, não tinha crucifixo ali Podia ter né Poderia ter que tava todo mundo feliz E alguém entrou no armário do nada Mano Do nada Mano Ah tá, tá certo Isso aqui é dupe? Sim Sim, era dupe Então vamos galera Agora eu não vou morrer não Fica tranquilo Mano, mas também os caras ficam parados lá galera Aí dá sacanagem mano Eu olhei pro Aiz sem querer Porque achei que eu não tinha Opa Mano, alguém vai entrar Alguém vai entrar sendo sem querer cara Tá, o cara acertou Aff Eu queria que alguém entrasse pelo entretenimento Quem seria além da se arriscar pelo entretenimento? Pois é, eu não sei Opa, lockpick Usar lockpick aqui, não sou besta? Ah, o cara já usou Só vamos galera, olha lá Meu Deus Nasceu o Aiz Mas passei mano Ó Só vai avançando amigo Olha lá 15 piscou Ah, não tem safe spot velho Ah, tem sim, tem sim, tem sim Ah, mas por que os caras abrem a porta galera? Não sei mano Vou morrer aqui né Morri não, morri não Beleza O safe ajudou Tá, vou andar um pouquinho Olhar um pouquinho pra cima Beleza, tô vivo Agora vai galera Agora tem que zerar mano Agora tem que zerar Com uma lockpick e um sonho Opa Alguém morreu? Tá, ninguém morreu galera Beleza Ó, nasceu outro Aiz Mano, veio um Skrit cara Impressionante E agora? Vai galera, entra aí Mano, alguém vai Alguém vai tomar Não vai não Nossa, ele acertou Boa Caramba, a gaveta aqui ó Abriu aqui galera ó Vai ter Timothy aqui Pode abrir, pode abrir Pode abrir Pode abrir pô Ó lá Valeu, tamo juntos Ah, que ódio Ah, o Timothy não Oxi Ah, eu não coloquei Timothy fatal gente Que bosta cara Tinha que ser né galera Porque eu esqueço mano Tem que criar tanta sala Porque aí esquece os modifiers Pelo menos Ah, pelo menos o principal tá colocado galera Que é o O dano Qualquer dano é fatal Menos o do Timothy e o das armadilhas Ó vamos Que ódio cara Bom, já zerei esse tipo Esse tipo de modifier né Que é Qualquer dano é fatal Mano, quem que entrou no dupe? Não, eu quero ver Eu quero ver Não, eu quero ver Cadê? Mano, o cara entrou ali errado Cara Nossa velho Peguei tudo aqui Meu Deus, incrível Obrigado pela cesta básica do Doors Tamo junto Tamo junto Esse aí é fã de verdade Esse aí doou Todos os itens necessários Para uma gameplay divertida É isso mano Vamos nessa galera Vamos zerar agora Alguém morreu Quem morreu? Mano Ah mano Os caras não aguentam a pressão do Wise Gente Ah, o que vai ter aqui? É verdadeiro isso aqui ó Boa Tá, não piscou Mas provavelmente vai piscar É, piscou Tá vindo Cara, nem sei se tinha safe ali Mano Os caras tão avançando a gente Bora Bora galera Antes que void Meu Deus Tá, não voidou Nossa, por pouco mano Por pouco O cara deu uma cambaiota ali velho Caraca, eu não esperava essa cambaiota do cara não Caraca, eu tava andando de boa pro chão Quando eu vejo o cara todo virado assim no chão Essa aqui tá fazendo barulho de chuva Abre Deixa o lockpick vai Os caras não Os caras tem medo de usar lockpick galera Bora galera Não vou abrir gaveta não Vou supor que tem um Timothy fatal nas gavetas Por isso que eu não vou abrir elas E chegamos no primeiro Sik Vamos passar esse cara aqui mano Bora Bora Falou Sik Falou mano Mano, tinha algum item ali na gaveta Ah, era a vela cara Ali na mesinha galera Tá direita Ah mano Ô porta Já tá podendo abrir já Tá Obrigado Ah mano, tudo bem né A vela não vai ser tão útil assim Eu não sei Ah, talvez ela poderia ser útil sim Peguei uma vitamina na mesa ali do lado Ó, dinheiro aqui Beleza Passamos Aqui é verdadeiro Bora Só bora meus amigos Olha lá 42 Piscou Ah, 43 é verdadeira Tá Essa aqui é fake Beleza Eu sei disso porque Fez barulho de chuva No meu ouvido direito aqui galera Então já ó Provavelmente vai ter janela Fazendo barulho de chuva aqui ó Exato Beleza Aí sim galera Nossa, podia ter tanto crucifixo aqui cara Nossa, ia fazer o dia De quem joga doors Bora, essa porta aqui Acho que não Galera, tá fazendo barulho de chuva Não é por causa da sala passada Então às vezes tem que ficar esperto Por causa disso Ó É a da direita aqui ó Essa aqui é da frente Ah, já abriram Caramba, os caras Nem ouviu os caras abrindo a porta Só bora Ó, os caras não querem abrir mesmo Bora meus amigos Quase chegando no figurine Ah tá, essa aqui é a sala do figurine Beleza Eu já vou abrir direto Não quero ninguém luteando não hein Não vai lutear não meu amigo Aqui vai ter Timothy Fatal e Martinário Não pode Não pode Mas eu acho que alguém vai comprar alguma coisa na loja Ó, roubar meu livro aqui Vamos nessa né galera Ah, o figurine ali ó Vou pegar o livro aqui direto Só vamos Tá, ele tá voltando Mano, ele bugou? Ele bugou? Entendi Faz sentido viu Você bugar viu o figurine Faz sentido Mano, alguém morreu cara Zero, sete, sete Seis Cara, esqueci o resto Pera aí É dois Tá, mas eu não vou abrir ainda não Mano Sai daí galera Mano, você deve atravessar Cara, eu vou abrir logo Eu vou abrir galera Não há Aí, boa Vai cara, vai Tá bugado na porta Foi Passamos galera Só tinha nós três vivos Só tinha nós três vivos galera Beleza Alguém vai comprar alguma coisa aí? Bom, aparentemente não né Opa, nasceu Ice Ah, ninguém morreu Beleza Mano, que engraçado O cara parado na porta Eita Preula Voltei né Voltei né Voltei Tá vindo Rush Zone Passou, bora Só vamos meus amigos Temos que achar agora a alavanca aí Nessas próximas salas Achar uma vitamina Só bora Sai Scrooge Bora galera ó Chegamos na porta 60 Próxima salas Tem que achar a alavanca Vamos nessa Tomei até vitamina já É que eu quero fazer Speed Run Bora Olha lá, olha lá Cadê? Cadê você a alavanquinha? Cadê? Cadê você a alavanquinha? Ah, não tá aqui galera Que tristeza Ah, já acharam? Caramba Pô, aí foi sorte né meu Tava do outro lado meu Bora ó 62 Caraca, já tá aberto aqui Que sorte amigões Então aí, perfeito O jogo Poupou nosso tempo O tempo do vídeo Ao invés de ser 20 minutos Vai ser 19 minutos de vídeo E piscou É meus amigos Só um armário aqui Só outro armário aqui Putz Mano Tô vivo por pouco Mano, que sorte Eu não ia descobrir Qual que era a porta do P Nem fake Nossa, mano Velho Tá vindo um turma Ai Entrou no dupe Mano, eu vou lá ver Quem que entrou no dupe Cara Meu Deus, mano Boa Passou Mano Mano, calma aí galera Foi o outro Pera aí cara Pera aí que eu quero pegar Ah, pegou todos os itens dele né Ele quitou velho Que cara Que cara vagabundo Mano Ah não, ele reviveu Você reviveu seu bobão Ele reviveu galera Ele reviveu Eu achei engraçado demais galera Foi muito engraçado Mano Bora, ninguém tem Mano, pra que chave da caveira Se qualquer dano é fatal Opa Nossa, imagina se fosse o dupe cara Mas não era não Era porta da sala de quarto mesmo Vamos lá Abriu 73 tem que ir hein Mano Isso aqui é fake Essa aqui mesmo Quer ver ó Sim Bora Meu Deus Bora galera ó Ele precisa de pilha cara Mas se eu lutear aqui É, não tem Timothy não né É verdade Mas salvamos Meu Deus Lascou Ah já acharam Boa Lascou nada Mano Se tiver vindo já era Tava vindo não Beleza Se tivesse vindo só o Among Us Ia ficar vivo E o vídeo ia acabar basicamente né O Among Us ali Não sei Ixi Fui do lado errado Não entendi o Among Us mano Não entendi velho Tá direita Direita de novo Sim Caraca mano Parece que eu tô bêbado jogando Olha Caraca Esquerda agora E chegamos O que vai ter nessa mesa Nada Caraca Teve nada galera E quem nada é peixe mano Uma pessoa que sabe nadar também né Ah velho de novo mano Tá essa aqui galera ó Piscou É out É out Meus amigos Só bora Mano e a pira Nada ainda Nem pra ter uma pira aqui na mesa Como é que é Tá Mano tô sentindo um jogo lagado Sei lá Sei lá né Meu jogo tá meio lagado Opa pira ali Pira ali Mano por que eu consigo ver os outros players Não tô entendendo esse jogo Aqui ó Peguei pilha Ai perfeito mano Nem precisou abrir a gaveta por causa do Timothy Sendo que não tem Timothy Timothy até tem galera Só que ele não é fatal Tá Abri a porta pra eles aí Vai piscar na próxima porta Caraca não piscou não Ô louco Quem diria Bora Deixei meu gráfico no mínimo aí E só vamos É pra ver as armadilhas Perfeitamente Lá na escuridão né Perfeitamente não né Mas só que é mais claro Então vamos nessa Que comecem os jogos Meu Deus Nasceu o Ice Mas eu não tô olhando pro Ice Então Tá ok Vamos nascer o Ice aqui também Calma galera Tem safe hein Tem safe Ó Mano alguém pisou na armadilha Impressionante Esse cara tá de parabéns Bora Quem tá avançando Não Mano Galera eu tive que avançar Por quê? Porque o Rush Porque ele fechou outra porta passada E se o Rush passasse Ele ia fechar a próxima porta E a gente ia ser voidado Se não fosse rápido Então eu tentei ser rápido ali Porque o Among Us avançou Cara O Among Us não sabe pensar mano Mas enfim galera Espero que gostasse desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Se inscreveu em mais vídeos Pra vocês na próxima Eles morreram no final É isso Um abraço do Ice Falou